Quem disse que o período de férias não pode ser de muito aprendizado? Os jovens adventistas aproveitaram o tempo livre para fazer o bem. As atividades sociais e voluntárias fazem parte de uma missão chamada Calebe. Em Andradas, a programação aconteceu durante vários dias na escola Daniel Ribeiro Moge, localizada no bairro Leandro Previato. Então, aqui durante essa semana, a gente trouxe várias atividades, a gente trouxe profissionais, a gente trouxe pessoas profissionais da saúde, pessoas capacitadas para estar instruindo, trazendo palestras. Nós tivemos aqui médicos, nós tivemos aqui enfermeiros, palestrantes. Nós temos uma sala especial que as nossas irmãs, as professoras, estão cuidando das crianças pequenas também. Nós temos uma sala especial ali, onde nós temos um professor de jiu-jitsu, que ele está ensinando várias crianças. A gente tem aí na média de... Só no jiu-jitsu, nós estamos com umas 40 crianças, João. Daí nós temos mais umas 20 crianças na fecha etária de 3, 4, 5 anos, também fazendo trabalhinhos manuais, pintando, desenhando. Durante a semana, aprendemos aí a fazer uma culinária saudável. Nós aprendemos aí com uma fisioterapeuta durante a semana. Não há dúvidas de que o programa funciona como uma estratégia para integrar a juventude na sociedade, juntamente com as ações da igreja. Além da oportunidade de aprender e praticar uma modalidade esportiva, entre elas o jiu-jitsu. Por ser uma arte marcial, o princípio básico é a disciplina. A molecada deu para ver que eles gostaram. A gente teve uma média de 25, a mais de 30 por todos os dias. A vontade deles é que continue esse projeto mais para frente. A gente está até pensando numa situação dessa aqui na escola, e aqui na cidade de Andradas, no bairro da Leandro. O jiu-jitsu move vidas, ajuda a educar, a colocar limite, ensina a criança a ter hierarquia, não só no tatame, mas em casa, na escola, num trabalho. Então eu tenho minhas filhas, educo elas com esse ensinamento um pouquinho. Então eu vejo que o jiu-jitsu pode trazer muita coisa para a vida das crianças. Tirar a criança da rua e colocar num lugar. Se a gente fizer isso de segunda a quinta, só sobra sexta, sábado e domingo para ela fazer uma coisinha diferente. E aí a gente consegue melhorar um pouquinho a vida delas. Além do esporte, outras atividades foram desenvolvidas. Os participantes tiveram a oportunidade de reforçar a autoestima com a Noite da Beleza. Os jovens tiveram contato com a música, através da presença da fanfarra. E especialmente nessa noite, João, a gente está aí intitulando a Noite da Beleza, onde a gente tem ali pessoas fazendo o cabelo das mulheres, das crianças, cortando. E tudo gratuito, João. Isso aí é algo que a gente traz aos nossos jovens para que eles possam ajudar o próximo. E o interessante é que quando a gente ajuda o próximo, o maior beneficiado somos nós. Então, assim, a gente agradece a comunidade aqui da Leandro Previato, que abraçou a causa e tem vindo aí todas as noites participar. A gente tem uma fanfarra aqui tocando e está ensinando as pessoas, os jovens, os adolescentes, que é do Clube de Desbravadores, tá? Onde é uma faixa etária aí de 10 aos 15 anos de idade. E desde já a gente já deixa o convite para todo mundo que quiser participar, aprender a tocar algum instrumento na fanfarra, que, assim, só procurar a gente. Os pais que levaram os filhos e participaram das atividades reconheceram a importância dessa iniciativa. É muito maravilhoso que as crianças não fiquem drogas. E a escola tem a igreja também aí que está dando essa cobertura de instrumentos musicais. Tem a turma da academia, os professores, o apoio está legal demais, está maravilhoso.